Música Ai, ai, tá todo mundo aqui triste, Maurício. Hoje a gente tem um podcast com o Ezri Della Nogari e eu falei, Ezri, a gente já sabe como nós vamos começar o nosso podcast. Frustração. O que é? A sensação. O que leva uma pessoa a ter o sentimento de frustração? E o que você precisa de força pra sorrir depois disso? Pra gente basta um bom treino. O que é o que a gente vai fazer agora? Fiquem conosco aqui que vocês vão pegar um belo treino. Hoje é? Peito e costas, o clássico do Schwarzenegger. Hoje, treino no estilo Arnold Schwarzenegger. O treino do Arnold. O peito do Arnold. Não, já tem. Tenho, tenho. A ideia é a gente fazer um crossover angulado leve mesmo. E a gente vai trabalhar carga, a gente vai trabalhar alongamento, flexibilidade. Vamos trabalhar isometria no final, que é o que vai fazer o compensação da carga. Vai ser uma pré-exaustão então aqui? Quase, praticamente. O vidrinho do seu relógio. Sim, eu tô vendo aqui. Cara, o certo é o ouvido do mal. O certo é o ouvido do mal. Vamos ficar o certo. Dois, três. Lembra? Lembra o pico de contração. Dois, três. Nove, dois, três. Dez, dois, três. Ele fez a camiseta escrita invertida por causa do celular, na hora que faz a selfie. Em vez eu perguntar pro Maurício como é que inverte a tela, eu mandei fazer uma camiseta ao contrário. Top. Sabe aqueles velhos brutos? Bruto, lembra? Não sei fazer... Já resolve nada? Já resolve nada? Sabe? Tiago, faz uma camiseta ao contrário pra mim. Por que você tá louco? Não. É por causa do espelho. Aí o Maurício vira e fala assim, não, dá pra inverter a tela, a música. Com calma, ele fala. Lembra da pirâmide de Schoenfeld, né? De Schoenfeld, que ele fala das formas de você estimular a musculatura a crescer, a hipertrofia, né? É a base delas, carga. Segundo lugar, o que é a contração, a consistência de contração. Aquela musculatura contraindo e fazendo tensão. E aí, a gente entra com a repetição, que é a fase inflamatória. E por último, é o que a gente chama de dano muscular. Por que dano? Porque não é um dano, né? O músculo tá rasgando, né? Que é a contração excêntrica. Que é a força no sentido contrário do encurtamento do Sarkoen. Aqui a gente tá trabalhando as três coisas, né? É a carga máxima pra fazer um clique de contração. A contração excêntrica e a concêntrica sustentada, né? Você levar a carga, não ficar fazendo força em momento. Você vai ver que vai dar outro gás no trem. Aqueceu bem, ó. Já encheu, já, ó. A gente encheu de sangue, ó. A gente encheu só com isometria e... Nada de carga. Ou seja, o ombro, os estabilizadores estão todos prontos pra receber uma pancada. Exatamente. Cinco, seis. Viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Dois, três, quatro, cinco, quatro. Um, dois, três, quatro. A vantagem dos exercícios unilaterais, além de você corrigir a simetria, você presta atenção no seu músculo no lado certo. Às vezes, inconscientemente, você não tem a capacidade de equilibrar a concentração entre os dois lados. Quando você tá no exercício unilateral, quando você tá fazendo o esquerdo, você tá prestando atenção no esquerdo. Então, principalmente, se a pessoa tem dificuldade de conexão com o músculo, um intermediário, um cara que tá começando agora, é legal fazer o unilateral porque ele presta atenção no movimento. E ele vai ganhando técnica e, junto com técnica, consciência corporal, né? E mais que isso, o chance de você usar momentum pra você fazer o exercício, ou seja, as alavancas, o sol alavancas, ele também diminui. Porque você tem que ficar equilibrado. Exato. É verdade. Aqui não dá emprego. Eu não posso dar um sol alavancas aqui, ó. Porque, ó, eu tô de um lado só. Só tem que ficar travado. Muito bom. Só que já começou a inchar ainda mais. Já começou a responder. Já começou a responder. E aí a gente vai fazer a série de força no momento mais oportuno, que é quando? Quando o perito estiver mais cheio, ou seja, a gente terminando esse daqui. Boa. Seis, seis, seis? Seis, seis, seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Seis. Seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Posicionado. Um. Cinco. Seis. Último. Vai. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Um. Quarto. Dois. Dois. Cinco. Seis. Peitoral cheio. Peitoral cheio. Oito séries. A gente foi gradualmente aumentando a dificuldade. Agora vamos treinar a força, né? Qual? Você tem um... Eu queria um supino convergente daqueles de máquina também, pra gente colocar carga na mão. Dois. Dois. Três. Três. Dois. 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 Três. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Quatro. Um. Dois. Mais um. Três. Três. Dez. Um. Dois. Oito. Nove. Dez. Vai. Um. E. Dois. E. Três. Só dois. Três. Quatro. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. 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 E. Dois. E. Três. E. Uh. Pesado essa? Trinta movimentos, com aquilo que você faria, talvez seis. Pesado esse trabalho. Pesado, né? Bem pesado. Mas olha. Bem na hora, né? A gente tá trabalhando todas as formas de estressar um músculo. Tempo sob tensão, carga. Sim. Ampitude. Um. Mas a dificuldade é o treino de peso. É essa a ideia do treino de peso. E o último exercício vai ser nossa reconexão com o peso. Porque a gente fez máquina, porque uma coisa é fato. Exercício analítico, exercício de máquina, tende a ser mais seguro do que um de um estortopédico, porque o trilho tá pronto. A maioria das lesões acontecem em exercícios livres? Sim. Principalmente aquelas de rompimento. Principalmente na fase onde a pessoa está na transição decêntrico-concêntrico, ou então quando a pessoa vai soltar o peso, quando o peso é passado para ela, que ela transita de nenhuma força para a força total. É ali que... O peitoral é quando o sujeito desce e ele vai começar a concentrar. Então essa descida aqui, que ele tem aquela pouca força elástica que existe no músculo, aquela reservinha, a hora que ele vai dar essa... É a hora que... É como a gente pegar o barbante e fazer isso aqui. É, e que rasga. Há uma, vamos dizer assim, há uma probabilidade. Não adianta. Para a gente que treina muito tempo e trabalha com muita carga, o físico nosso está mais ou menos pronto. O que a gente teria que aumentar de carga de trabalho para fazer um físico superior é um negócio de duplicar, triplicar a quantidade de treino. Que até para a nossa idade começa a ficar complicado. Por quê? Um músculo que tem muita força e muita capacidade física, quando você aumenta o trabalho, ele não vai aumentar o tendão, ele não vai aumentar o osso, ele não vai aumentar a capacidade de tensão, porque as estruturas, elas têm uma capacidade de resistência de material. O aço, ele aguenta tantas dobradas. O músculo, ele por mais que se regenere tecido de colágeno, ele aguenta uma certa tensão. Que a gente não sabe. Exatamente. A gente imagina. Exato. Fora fatores estressores, que é aquele último caso que a gente contei de cirurgia que a gente operou, que você falou que era uma lesão de peitoral. Lembra do menino? Exatamente. E aí você falou que eu não estava dormindo. Exatamente. Eu não estava dormindo. Caras, sono é foda. Sono é foda. Agora o que a gente vai fazer? Bloco de duas em duas, porque subiu a carga, né? Então a coisa fica mais complexa. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Isso, perfeito. Briga. Aí. Muito bom. Vamos conectar com o peso de novo. A ideia é assim. Trabalhamos alongamento. Trabalhamos força com segurança. Vamos para o supino, que é a máquina mais perigosa que a gente tem pela frente. É onde... Renato, 100%... 100% dos pacientes que eu atendi com lesão do peitoral nos últimos três anos foram no supino reto. 100%. Muzi, eu vou perguntar uma coisa aqui para você. Por que eu vi tanto rompimento de peitoral depois do Covid? É coincidência minha? Não, a gente está estudando isso. Porque... Cara, eu nunca vi tanta gente romper no músculo. O peitoral no músculo? Peitoral e bíceps. Peitoral e bíceps. Se mais romperam. Em terceiro lugar, quadríceps. Mas eu não via tanto assim, cara. Aparentemente, Renato, o Covid causa uma lesão vascular. E o tendão, ele já é a vascular. Então, ele sofre muito com ligação. Se você tem uma pior do que a oxigenação do tecido, o tendão, ele piora mais ainda. Nós entendemos... É verdade, Nelson. O tendão, ele não tem mesmo... Não. Então, o que faz a nutrição do tendão é o peritendão, que é uma película que recobre ele que é cheia de líquido sinovial. Então, o que cuida do peritendão, aliás, o que cuida do tendão é justamente o peritendão. Então, o que a gente imagina... Está estupendo, vamos dizer assim. O que a gente imagina, né? Que com toda essa alteração vascular que acontece... Lembra que o Covid é, meu... Oxigenação... Desde a alteração de endotélio, por causa de inflamação, até a alteração na coagulabilidade do sangue. A gente acha que isso faz o tendão ser um músculo-alvo. Nós colhemos biópsias de tendão, né? E mandamos para a anatomia patológica para poder avaliar. O que a gente viu? Era um tendão muito deteriorado. Mas muito mais deteriorado do que a gente costuma de lesão, assim. É, sei lá, é falar que o cara tem um tendão de uma pessoa de 95 anos de idade. Um cara de trinque. E não era normal dentro do que antigamente se via em tendões? Porque dentro da musculação, né? Principalmente quando o paciente tem um desequilíbrio do que é a proporção androgênio-estrogênio. Ou porque ele tem um aumento, tem uso de anti-estrogênico, tipo anastrazol. A gente tinha uma taxa de lesão de tendão que tinha degeneração de tendão. Mas que era mais ou menos esperado, né? E você encontrava um tendão degenerado por causa disso. Mas agora a gente encontra um tendão que é adoecido e degenerado. É diferente. Uma morfologia diferente. Gente, cara, ele além de ficar fino, né? Porque o tendão é uma série de fibras longitudinais, assim, paralelas. Ele começou a fazer descabelado. Faz um monte de cordinha. Tudo descabelado. Ô louco. Deteriorado mesmo. Ele não tem mais aquela forma uniforme. Eu vou te carregar pra você ver uma cirurgia, pra você ver isso daí. Porque o tendão, você vai ver, ele é bem lisinho, ele é bem bonito. Esses tendões que a gente começou a ver, são tendões que além de estarem amarelados, mais finos, eles estão tudo assim. E que dá trabalho na hora de reconstruir, né? Porque você junta nada com coisa nenhuma. Nada com coisa nenhuma. Três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, fechou. Trinta, vinte e nove, vinte e oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cronômetro. um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco um dois três quatro um dois três quatro cinco 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 e um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco três quatro cinco um dois três dois quatro cinco ó dica do ziad pra supino é ancorado no chão trapézio ancorado no banco um leve arqueamento da lombar pra fazer com que você tem as cápolas totalmente aduzida braços paralelos tá na hora já irmão bora e ó cotovelos paralelos a barra um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco bom demais senti ó você 900 ml e eu 600 ml o que é o que é o que é o que é o nosso amigo aqui falou que a sogra dele começou a fazer um projeto por causa do meu projeto 60 dias ok legal você é a pessoa responsável por fazer o inataque velho é um prazer te conheci qual é o seu nome Gabriel valeu Gabriel parabéns pelo trabalho pelo seu empenho pelo seu esforço imagina um cara dessa altura que ele passa assim como é que vai ficar parabéns é ex-obeso é ex-obeso sofre bolinha até até desde que eu me conheço de gente porra parabéns pela mudança bom a mim parabéns o que é que você fez ainda muitoativamente a noite um 6 curvinha no pescoço, empurrar ela contra o pescoço, fazer um pico de contração. Tá, a carga está baixa para conseguir fazer isso, se você precisar que aumente, aumenta mais. Isso! Duas ou quatro, vai! A parte mais importante daqui, e aí que eu vejo a galera fazendo errado esse exercício, é ficar trazendo curto em cima. Se você tem que trazer curto, traz curto embaixo. É, porque aí você está contraído. Exato. Você é mó pé-fio, você vê que essa camiseta do Brasil é só para gurar o Brasil, você que gurou o Brasil. Eu sempre uso essa aqui. Os dias que eu usei essa camiseta, o Brasil não tinha perdido até hoje. Não tem nada a ver comigo. E é a camiseta mais da hora que tem, deixa eu ver. Galera, essa aqui, ó. Sim, você é mó pé-fio. Viu? Tem até meu nome. A camiseta preta do Brasil aí zicou. Eu estou em luto. A camiseta tão bonita que você zicou a camiseta. É bonita a camiseta. Olha o nome atrás, olha. Tem até o nome. Olha o nome. Na série da morte, pela frente, tem que ser uma carga que você consiga trazer debaixo do peito, né? Porque a gente está trabalhando amplitude máxima, amplitude máxima para a dorsal. É lá embaixo. Exatamente. Não é no peito. É aquela cãibra que você sente até na base do dorso. Até porque é lá embaixo que você vai conseguir deprimir o máximo a escápula. Exatamente. Se eu não fosse aqui... A gente ia ter que comer antes de treinar. Se eu não fosse aqui... Trapézio. 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 Inferior, médio, superior. Parece um exercício destino, né? Trabalha muito. Toda a porção do trapézio. E você faz por último ainda? Trapézio. Trapézio. Trinta segundos, né? Quatro exercicinhos. Cara, a gente fez vinte séries de dorsal. Vinte séries de dorsal, porque tudo séries, cinco séries. Mais quatro de... Mais quatro de... Pra finalizar. Trapézia, a gente trapézia. Que treino. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Mais um treino. Peitoral, costas. Muito bem feito. Muito bem executado. Pra galera ter uma ideia... Uma hora e cinquenta. Uma hora e cinquenta. Pra galera ter uma ideia, esse treino você repetiria quando? Daqui quantos dias? Pelo menos daqui uns cinco dias, né, meu? Daqui cinco dias. Pra deixar descansar. Que são um dia de membro inferior, por exemplo. Um outro dia de ombro, bíceps e tríceps. Um outro dia de membro inferior e um dia de descanso. Perna, ombro, perna, descanso. Aí repete esse. Cinco dias. Então pode ser. Perna posterior, ombro, perna anterior, descanso. E um dia. Obrigado, irmão. Mais um. Valeu. Vamos junto.